Amargurado pela dor de uma saudade Foi ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mozidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti Vi as campinas, eu brincava com a mania Vi a palmeira que meu velho pai plantou Jorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos, já dei Desde que eu enchei meus pais Adeus agora, poço verde da esperança Meu tempinho de criança E não volta nunca mais Meu pé de sério, desconhado já sem vida Sinal amado, deu a dose a esperança Oh Mãe Jolim, quero ouvir suas batidas Tal embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava ao mar nasceu Salva outra fonte que alegrava ao meu viver A Deus paisagem, céu azul da minha terra E tão querido, desde a parte até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos, já dei Desde que eu deixei meus pais Adeus agora, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Obrigado!